Música Olá, muito boa noite. Está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos aos principais destaques do esporte desta terça-feira. Gaúchos entram em campo esta noite pela Série B do Brasileirão. Os resultados da 11ª rodada do Futsal Gaúcho. Seleção Brasileira vence na estreia do Mundial de Polo Aquático. E na entrevista vamos falar sobre o paradesporto. Hoje tem rodada da Série B. Brasil, Inter e Juventude entram em campo e querem apagar da memória do torcedor a última atuação quando os três perderam. E o Juventude conta com reforços para tentar retomar a liderança da competição logo mais. As baixas temperaturas da Série Gaúcha e também o retorno de titulares à equipe. O treinador Gilmar Dalpozo pode mandar a campo um Juventude com mudanças na escalação. Alguns titulares que estavam fora devido a um surto de cachumba devem voltar. É o caso do zagueiro Domingues e o meia Leilson. No gol, Matheus também é dúvida. Ele sente dores no ombro. Caso não possa jogar, Raul é seu substituto. O CRB, por sua vez, traz na bagagem a vitória contra o Inter e o desejo de pontuar no Jacone. A vitória do Ju nesta noite, combinada com o tropeço do Guarani frente ao Ceará, devolve a liderança isolada ao time caxiense. Juventude e CRB jogam agora às 7h15. E neste horário também, Brasil e Paraná se enfrentam na gelada Curitiba. Os dois não fazem boa campanha. Estão a um passo, ou melhor, a um ponto da zona do rebaixamento. O Paraná tem no seu comando técnico o interino Matheus Costa. A equipe paranista contratou esta semana um velho conhecido dos gaúchos, o técnico Lisca. Ele mesmo, o Lisca doido, que vai assistir ao jogo no camarote. Pelo lado chavante, Rogério Zimmermann não contará com Wagner suspenso. Em seu lugar, deve entrar Nem. O Brasil quer manter o bom retrospecto enfrentando o tricolor paranaense na Série B. No ano passado, foram duas vitórias. O jogo está marcado para o estádio Durival Brito. E no Beira Rio, o Inter recebe o Luverdense do Mato Grosso. O Colorado quer vencer a segunda partida diante do seu torcedor nesta competição. Somar três importantes pontos e, por que não, beliscar o quarto lugar no G4. Mas, para isso, precisa contar com resultados paralelos. O mais importante é vencer e, com uma boa vitória, apagar o mau resultado e a má impressão deixados no último jogo, quando perdeu para o CRB em Maceió. O time de Guto Ferreira conta com a volta de Rodrigo Dourado ao meio campo. A ausência é o zagueiro Klaus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, entra Danilo Silva. A equipe de Lucas de Rio Verde ocupa a 16ª posição e quer sair desta posição indesejada. Mas, para isso, precisa vencer hoje à noite. O jogo começa às 9h30 da noite. E o Internacional, que pode confirmar ainda hoje uma contratação importante. O meia Camilo, que estava no Botafogo, está em negociação com o Internacional, que deve incluir até o atacante Brenner neste negócio, tendo aí o Camilo, um jogador importante para dividir função com o D'Alessandro no meio campo. Agora, a gente fala de futsal. Nesta noite, em Carlos Barbosa, a CBF e a Soeva fazem o último jogo da 11ª rodada da Liga Gaúcha. Os outros resultados e a classificação das equipes, a gente confere agora aí na tela. A rodada começou há uma semana, em 11 de julho, quando o Bento Futsal segurou em casa o líder Atlântico. Placar de 3x3. Já na sexta, em Lajeado, a ALAF conquistou importante vitória contra a Atecel de Caxias do Sul e subiu na tabela, 3x2. No sábado, em Seubac, a SASE ficou apenas num empate contra a AES de Sobradinho. Dois gols para cada lado. Ainda no sábado, o Guarani de Espumoso fez um grande jogo de 10 gols contra a vice-líder Azife, mas o Placar também ficou num empate, 5x5. Situação diferente em Boa Vista do Buricá, onde o América de Itapera nem tomou conhecimento do time da casa. Aplicou 7x4. O jogo de hoje entre a CBF e a Soeva começa daqui a pouco, às 8 da noite. Na classificação, por enquanto, o Atlântico segue líder com 26 pontos. Em segundo, está a Azife de Ibirubá. Caso a Soeva vença hoje, assume a vice-liderança com 25 pontos. O time de Venâncio está com 22. Em quarto, vem a CBF com 19 pontos e um jogo a menos. América de Itapera e Guarani de Espumoso estão em quinto. Já a Tessel segue em último na tabela, com apenas 3 pontos dos 33 disputados. Saindo das quadras agora, vamos para as piscinas, porque a seleção brasileira de polo aquático começou vencendo no Mundial da Modalidade na Hungria. O Brasil conquistou um ótimo resultado no polo pelo Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece em Budapeste. Venceu o Cazaquistão por 6 a 2. Destaque para o goleador Gustavo Guimarães, que marcou 4 vezes. O Brasil volta à piscina amanhã, dia 19, contra a forte seleção de Montenegro. E a natação é um dos esportes a serem contemplados com infraestrutura para treinamentos e competições no projeto Em Canoas, o esporte rendimento é para todos. A iniciativa é da Prefeitura de Canoas e da Fundação La Salle e visa incentivar o paradesporto no município e também na região. Durante um ano, a contar de julho, para atletas de basquete em cadeira de rodas, futebol de 5, golbol, atletismo e natação poderão contar com esse suporte. E quem traz mais informações é o coordenador de esportes da Fundação La Salle, o Maurício Lange. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Boa noite, Cris. É uma satisfação estar conversando com você sobre esse projeto aí, né, que para nós é de grande valia e também nos traz muito interesse em trazer essas informações para vocês aqui. Claro, e isso também nos gera interesse para falar para os nossos espectadores, telespectadores, como é que vai funcionar esse projeto? São cinco modalidades? Exato. Esse projeto, então, são cinco modalidades do paradesporto, né, atletismo, golbol, basquete, cadeirante, natação, né, E esse projeto, ele visa nós ter equipes representativas em canoas que nos representem em competições, né, além de nós construir também uma inovação que são as categorias de base, né, as categorias de base, que é não deixar esse esporte morrer, né, esses esportes desaparecerem, porque a grande dificuldade que a gente encontra é encontrar novos atletas, né, em todas essas modalidades. Então, é fomentar esses esportes e trazer atletas de toda a região metropolitana. E Maurício, em termos de vagas, como é que vai funcionar? Já tem as ideias de quantas vagas serão ao total? A gente tem vagas em todas as modalidades, né, principalmente na categoria de base. Hoje a gente tem um calendário, né, que nossas equipes já estão jogando, né, nossas equipes representativas. O Futebol 5 vai jogar o Brasileiro, Série A, né, em São Paulo, em outubro. O nosso basquete disputa o gaúcho, né, até jogou dia sábado agora em Santa Cruz. Ah, que legal. E a gente tem bastante, e as vagas, nós temos bastante vagas na questão da categoria de base. Então, hoje, quem quiser praticar esses esportes é só procurar Canoas, que a nossa ideia é ali tornar um centro de treinamento. Que bacana. E essas vagas, elas podem ser estendidas também, não só para moradores de Canoas, né, Quem morar em cidades próximas, até Porto Alegre, também podem ir lá para treinar e para buscar informações. Sim, exato, né. Nós temos... Quem hoje quer participar, pode ser na região metropolitana. A gente tem uma van adaptada, né, que nos dias de treinamento, ela faz esse deslocamento do atleta até os locais, né, Que hoje são três locais, né, de treinamento, que é o Centro Olímpico Municipal, o São Luís e também nas piscinas que são no La Salle, no Polo Esportivo. E além da Fundação La Salle, da Prefeitura de Canoas, tem outros apoios também a esse projeto? A Fundação La Salle, esse é um projeto aprovado na ProSport, né, pela Lei de Incentivo ao ICM, do Governo do Estado. E o nosso grande patrocinador, Master, é a Lebs, que é a nossa única patrocinadora, então, que incentiva esse projeto lá em Canoas. E existe uma expectativa daqui a pouco de aumentar as modalidades que são oferecidas hoje? É, hoje a gente quer, primeiramente, criar uma metodologia de trabalho, né, porque hoje é difícil tu encontrar um trabalho já constituído E também, com o tempo, a gente vê também a procura de outras modalidades, o vôlei sentado, a gente sabe que existe, mas a gente precisa, isso requer recursos, né, Então, hoje a gente quer implantar com qualidade essas cinco modalidades e, quem sabe, dar um passo à frente lá, buscando desenvolver outras modalidades também de interesse do público E também pela procura que a gente vê, né, na região metropolitana. E, Maurício, assim, além da questão da saúde, enfim, de praticar esportes, tem também a questão da inclusão social, né? Quais os outros benefícios, assim, que tu destacarias deste projeto? É, eu vejo, além da inclusão, de a gente atender um público que a gente sabe, que hoje tu procurar encontrar, Eu vejo, assim, é incluir eles de uma forma que o esporte traz da autoestima, da questão de valorização, de hoje, de poder saber que ali dentro eles são bem acolhidos, né? Então, acho que a grande questão é, além da saúde, a autoestima desses atletas, né? A gente vê que, eles estando ali, eles se sentem valorizados na questão de, a gente toma todo o cuidado de oferecer uma qualidade de um profissional com qualidade, né? Transporte, que a gente sabe que o deslocamento é difícil, né? É difícil, claro. Então, o projeto toma todo esse cuidado e eu acho que a gente busca, além de tudo isso, é tornar eles, incluir eles dentro da sociedade nesse ponto, né? E quem quiser mais informações, tem algum telefone, algum site que pode buscar? Pode buscar no site da Fundação, né? E entrando pelo 30317030, que é o da Fundação La Salle. Tá certo. Maurício, muito obrigada pela tua presença, parabéns pelo projeto e sucesso. Obrigado. Pois é, Porto Alegre, 8 graus, tá frio, né, gente? Gente, mas pra muita gente esse friozinho de inverno é um convite pra ficar mais tempo na cama, perto do fogo, da estufa e bem longe das academias. Mas há quem não desanime e gasta algum tempo mantendo a forma. Outros, porém, já preferem se exercitar com temperaturas mais baixas. Para esses, o plano de jogo conversou com especialistas que dão dicas de cuidados que devem ser tomados na hora de fazer atividade física no inverno. Nos dias frios, nosso corpo responde aos exercícios de um jeito diferente ao dos dias quentes. No inverno, nós precisamos do aquecimento maior do corpo, né, das articulações, da musculatura. Por isso que tem essa diferença, né? O que tem que se fazer pra aquecer? Pode-se fazer vários tipos de exercícios, desde uma esteira, uma bicicleta, um elíptico, com a movimentação das articulações, cruzar braços, elevar um pouquinho os joelhos, uma forma mais estática daí, mas também que ajuda no aquecimento. O professor alerta para um cuidado importante. Somente após o aquecimento é que os alongamentos podem ser feitos. A musculatura está contraída a princípio. Aí, se tu faz o alongamento direto no inverno, é meio perigoso também. Claro que o alongamento é sempre bom e tal, mas só que tem essa diferença no inverno, porque a gente tem que fazer um aquecimento um pouco maior pra poder fazer essa questão do alongamento na sequência, né? Tomar bastante água durante o treino também é importante, pois assim como no verão, o corpo perde líquido através da transpiração. E para quem busca emagrecer, o inverno traz uma vantagem. Segundo especialistas, o frio pode aumentar em até 30% a queima de calorias, porque o corpo precisa queimar mais calorias para manter-se aquecido. Quem sai de casa para malhar até mesmo quando faz um frio de renguiar cusco, como se diz aqui no sul, sabe que vale a pena. A gente tem que se puxar, né? Porque ficar em forma, ter saúde, né? É muito importante, não adianta ir buscar só pro verão, né? Tem que buscar pra saúde mesmo no inverno também. É bom pra saúde, é bom pra cabeça, é bom pra continuar as atividades nesse frio aqui do Rio Grande, que é maravilhoso, que eu amo o inverno também. É isso aí, pessoal. Não desistam. Vão à academia. O plano de jogo hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 7 horas da noite. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.